O LIVRO IMPRESSO VAI DESAPARECER? Desde a mais remota antiguidade, o homem tenta contar a sua história através da escrita. Com o advento dos computadores e aparelhos eletrônicos desde o final da década de 1980, o mundo tem uma ideia de que o livro impresso em papel possa ser substituído por alguma mídia eletrônica. Muito se escutou desde os idos anos de 2010, onde apareceram os e-books, ou ainda o famoso Kindle da Amazon, ou Kobo, que não emitem luz e a tela é feita de tinta de verdade, a preta para as letras e a branca para o fundo, e ainda a possibilidade de baixar nesse aparelhinho centenas de e-books. Os livros impressos seguem firme nas prateleiras das livrarias, porém existe uma previsão de que no futuro esses livros impressos terão uma fatia menor se comparado às proporções de lançamentos de livros no século passado, livros pequenos têm a tendência de serem substituídos pelos e-books, e no futuro já próximo o custo de produção de um livro impresso naturalmente será maior que um livro digital. Prova disso é que hoje muitos autores desconhecidos lançam seus e-books em plataformas digitais a custos baixos ou inexistentes. A lógica seria que cada novo autor que faça sucesso em seus livros digitais possa ver uma parcela dos seus exemplares virarem livros impressos que sempre terão seu público fiel, como ocorre hoje com os amantes de toca-discos de vinil. E aí Obrigado.